Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e até que enfim eu parei para fazer esse vídeo. Cara, um ano depois, um ano depois eu vou fazer relato de parto. Bom, muita gente pediu para fazer esse vídeo, não reparem aqui embaixo, ó, que isso aqui é meu tripé de hoje, tá? Muita gente me pediu para fazer esse vídeo, mas é um pouco complicado, por isso que eu estava demorando para fazer, entendeu? Porque eu fico com medo de vir aqui dar meu relato de parto e quem quer parto normal desistir, mas não desista, é maravilhoso, é um sonho, é incrível, é uma sensação única. Tanto é que se eu tiver um segundo filho eu vou querer de novo parto normal, mas este meu parto foi uma loucura que no final deu tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, desde o começo, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já peço desculpas, mas vocês me pediram muito, então eu estou aqui gravando. Eu queria parto normal, mas na minha cabeça era sempre assim, se não desse para ser parto normal, não tem problema, vai para cesárea, enfim, mas eu ia tentar o parto normal. E foi isso que aconteceu. Eu desenvolvi hipotireoidismo na gravidez, então minha médica falou que ela não queria que passasse de 40 semanas, então no dia 29 de maio, se a Maia não nascesse de parto normal, eu ia ter que induzir o parto normal ou fazer cesárea. E eu sempre falei que eu não queria induzir, se chegasse no dia 29 e a Maia não nascesse de parto normal, eu iria fazer direto a cesárea no dia 29. No dia 28 de manhã, por volta de umas 8 da manhã, não, por volta de umas 6 da manhã, eu comecei a sentir contração, mas estava assim, muito levinha, muito tranquila, mas só que já estava arritmada, já estava de 8 em 8 minutos. E aí eu mandei mensagem para a minha médica, eu falei, olha, eu estou com contração de 8 em 8 minutos, mas está super suportável, eu não estou sentindo nenhuma dor, assim, está só uma dorzinha de leve, nada demais. Aí ela falou, Dani, então você continua em casa, lembrando que eu moro no interior do Espírito Santo, para eu chegar em cachoeiro onde eu ia ter a minha neném, demora uns 45 minutos, por aí, no mínimo, né? Aí, eu sempre tive muito medo de não dar tempo de chegar no hospital e minha médica sempre me deixou muito tranquila, falando que é muito raro isso acontecer, que demora, então eu posso ir tranquila. Mas se chegasse de 5 em 5 minutos a contração, já era bom eu ir indo para o hospital. Aí eu fiquei esperando, fiquei esperando, deu 7 horas da manhã, minha contração começou a ficar de 5 em 5 minutos, mas eu continuei não sentindo muita dor, estava super tranquila. E eu falei, gente, não é possível que eu vou ser a única pessoa no mundo que vou ter parto normal sem sentir dor, né? Isso não existe. Então, eu comecei a achar que poderia ser só... Sabe aquelas contrações de teste que falam? Que enganam as mamães? Então, eu falei, cara, está de 5 em 5 minutos, estava certinho de 5 em 5 minutos. Aí ela falou, Dani, aguenta mais um tempo em casa. Aí, na minha cabeça, eu falei assim, eu não vou ficar em casa, já vou para o hospital, porque vai se eu dei a sorte de não sentir muita dor e minha filha está nascendo, eu prefiro esperar no hospital. Aí, eu fui indo para o hospital. No caminho do hospital, começou a ficar de 4 em 4 minutos e começou a ficar mais forte, mas continuou não sendo insuportável, mas estava bem chatinha já, sabe? E eu estava indo para o hospital com a barriga deste tamanho, com meu marido no carro e tal, aí passava em quebra-mola, eu senti um incômodo muito grande, fui indo para o hospital. Eu estava de 4 centímetros e as dores já estavam mais fortes, mas eu ainda estava aguentando. Aí, eu cheguei lá, o médico falou assim, nossa, mas você está ótima. Você está ótima, querida. Você pode até voltar para casa e depois você volta mais tarde. Eu falei, não, eu não moro aqui do lado. Não tem como eu voltar para casa e depois, quando eu sentir mais dor, eu coloquei o risco de ter minha filha no cargo. Aí, ele falou assim, não, você pode ir tranquilamente para a sua casa e quando as dores piorarem, vai para as 11 horas da manhã, você volta para cá. Isso era 8 horas da manhã. Aí, eu falei assim, não, eu não vou voltar para casa. Aí, ele falou, não tem ninguém aqui em Cachoeiro que você possa ficar e quando as dores piorarem, você volta. Eu falei, não, não tem, eu não tenho como sair do hospital, já estou no hospital e vou continuar no hospital. Mas, eu não estava entendendo por que ele estava insistindo tanto para eu ir embora. Tudo bem, tranquilo, respirei fundo. Aí, ele falou assim, então, aproveita que você vai ficar no hospital, fica subindo e descendo aqui a rampa. Tem uma rampa lá, né, no meio do hospital. Aqui, anda no corredor, fica subindo e descendo a rampa que assim vai ajudar a dilatar. Eu falei, ok, teria como eu ir para a sala de parto? Que aí, eu vou fazendo a bola de pilates, vou pegando os tecidos, vou fazendo tudo. Ele falou, não, a sala de parto está ocupada. Ah, eu falei, o quê? A sala de parto está ocupada? Todas? Aí, ele só tem uma. Aí, eu, oi, só tem uma sala de parto? Só tem uma sala de parto e está ocupada? Ok, que maravilha, não é mesmo? Não, mas logo vai desocupar porque a menina já está de 10 centímetros, a mulher já está de 10 centímetros. Falei, não, tudo bem, está ótimo, perfeito, valeu, vou andar aqui. Fiquei andando, fiquei andando, fiquei dilatando, a dor começou a explodir. Fiquei com uma dor, uma dor, uma dor. Aí, eu falei assim, vou pedir o quê? Uma analgesia, né, para poder dar uma melhorada na minha dor, já que eu não tenho onde ficar. Eu estou no corredor do hospital, então, eu vou pegar o quê? Uma analgesia. Eu falei, olha só, está doendo muito, eu preciso de uma analgesia. Aí, ele falou, não, você está de 4 centímetros, você só pode ter analgesia depois de 7 centímetros. Eu falei, mas a minha médica falou que se tiver uma dor insuportável, eu posso pedir analgesia. Ele falou, não, vai atrasar a sua dilatação. Eu falei, então, você pode ver minha dilatação? Porque tem muito tempo que você falou que estava de 4 centímetros, eu estou sentindo muita dor. Aí, ele fez o toque e eu estava de 5 centímetros. Isso era umas 10 da manhã. Aí, ele falou assim, nossa, ainda falta muito para dilatar, você pode ficar tranquila aí no corredor. Eu falei, olha só, tem um quarto, pelo menos, para eu ficar? Minha mãe estava comigo, meu marido estava comigo. Pelo menos, para eles colocarem a bolsa, eu me senti mais, sei lá, à vontade. Eu estou no corredor, estou nervosa. Aí, ele, não, eu vou ver, eu vou ver o quarto e tal, tal, tal. Isso, demorou, demorou, demorou. Quando deu 11 horas da manhã, eu não conseguia mais me mexer. Eu ficava assim, ó, na parede. Ficava assim, ó. Que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. Aí, eu falei, eu quero uma analgesia. Eu comecei a gritar, a doida do hospital. Eu quero uma analgesia, eu quero uma analgesia. Aí, ele falou assim, não posso te dar analgesia. Eu falei, olha só, qual é o seu problema? Porque não é possível, você não pode me dar analgesia. Não é possível, entendeu? Aí, ele, olha só, eu vou ser muito sincero com você. Gente, eu não vou nem dizer o nome dele aqui, pra não ficar chato. Porque eu não sei nem se ele poderia ter me dado essa informação. Então, eu não vou falar o nome dele. Ele falou assim, eu vou ser muito sincero com você. Pra eu te dar uma analgesia, você tem que estar deitada em algum lugar. Você tem que estar num ambiente, né, favorável para analgesia. E nós não temos quarto pra você. Está tudo ocupado, o hospital está lotado, a sala de partes está ocupada. Não tem nem quarto de visita pra você ficar. Aí, eu, ah, como assim, gente? Bateu um desespero tão grande, comecei a suar. Suar, 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 nervosa, querendo chorar, 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 chorar. Falei, vou ser forte, vou ser forte, vou ser forte, vai dar tudo certo, Senhor. Não tem um quarto para eu ficar. Minha filha vai nascer aonde? No corredor? Aí, ele, não, fica calma, porque essa aula de parto daqui a pouco vai desocupar. E a mulher estava de 10 centímetros já, ó, há muito tempo. E eu falei, meu Deus do céu, eu estou passando mal. Eu preciso de uma analgesia, eu estou passando mal. Me deu uma vontade de vomitar de tanta dor que eu estava sentindo. Muita dor, é sério, eu senti muita dor. Aí, ele falou assim, calma, calma que eu vou arranjar um jeito de estudar uma analgesia, mas você precisa esperar. Tá bom. Bom, cheguei a 6 centímetros. Eu falei, mãe, ele está me enrolando, ele quer que eu chegue a 7 centímetros. Não é possível que eu não tenha um quarto nesse lugar, Senhor. Não é possível, não é possível, não é possível. Eu sei que, em algum momento, depois de muito tempo, já era quase meio dia, mais ou menos, eles me deram uma analgesia. Num quarto de operação, de cirurgia mesmo, que tem um monte de maquinha assim, sabe? Que só tampa com um negocinho verde, assim, e eu fico nervosa, minha pressão abaixa quando eu vejo essas coisas. Eu fui andando, olhando pro chão, assim, gente, eu fui andando, eles não pegaram nem uma cadeirinha pra ir me empurrando, sabe? Eu fui andando, assim, olhando pro chão, falei, vai dar tudo certo, Senhor, eu não vou desmaiar aqui e tal. Aí, o cara falou assim, o anestesista, deita aí. Aí, eu deitei. Ele, vou aplicar aqui, hein? Gente, ele mandou eu ficar quieta, assim. Sendo que estava dando uma contração, eu comecei a me mexer a ele. Assim, vai ficar difícil. Assim, senhora, vai ficar difícil de dar a sua analgesia? Falei, o quê? Vai ficar difícil de me dar a minha analgesia? Minha filha, você não tá entendendo o que eu tô sentindo, não. Você espera passar essa contração aqui. Você espera passar essa contração. Peguei, esperei passar a contração. Ela esperou, esperou, esperou. Aí, ele pegou, deu a analgesia. Ele falou assim, vai ficar bom por uns 20 minutinhos aí, até você voltar a sentir dor de novo. Eu falei, o quê? Só 20 minutos? 20 minutos só, é ele. Aham. Ele me botou em pé e mandou eu voltar para onde eu estava. Tudo bem. Voltei pra onde? Pra salinha lá, que eles me deixaram numa salinha. Botaram eu numa salinha com a minha família, com o meu marido e com a minha mãe. Peguei, comecei a fazer agachamento. Cara, eu fazia agachamento. Eu corria no hospital de um lado pro outro, no corredor. Eu falei, vou aproveitar que eu não tô sentindo dor. Vou começar a fazer bastante, né? Atividade pra poder dilatar. Comecei a fazer muita atividade. A gente andava igual um sapinho assim no chão, sabe? No meio do hospital, tá? No meio do corredor. Cara, não dá pra acreditar que eu fiz isso. Muita doideira, muita doideira. Aí eu peguei, aí teve um momento que eu fui pra um quartinho, que eles conseguiram um quartinho de visita, que tem aquela caminha de solteiro, sabe? Pra eu ficar ali por enquanto, porque a sala de parto estava sendo desocupada pela mulher que estava de 10 centímetros há 24 horas, entendeu? Coitada da mulher, né? Aí tá. Aí passou uns 10 minutos, o médico foi lá. Aí ele olhou, tá sentindo dor? Eu falei, não, agora tá ótimo. Por que eu fui falar isso? Falei, não, agora eu tô sentindo dor nenhuma, tá tudo maravilhoso. Aí ele pegou e falou assim, vou fazer um toque. Aí ele viu, você está de 7 centímetros. Eu, ai, que bom, tá gelatando bem ele. Nossa, tá ótimo. Você tá de 7 centímetros, mas ainda falta, ó, um pouco pra chegar a 10. Porque tem moleque que para no 9 e até chegar ao 10, minha filha, demora horas. Aí eu, nossa, obrigada. Obrigada pelo incentivo, né? Tudo bem, tranquilo. Tava lá, sem dor nenhuma. Esqueci de comentar que o tempo inteiro tinha uma enfermeirinha do meu lado. Coitada, gente. No final, eu fiquei com pena dela. Porque eu acho que foi a primeira vez que ela acompanhou uma mãe que queria ter parto normal. Porque ela não sabia nada que estava acontecendo. Eu, para fazer o parto normal, eu estudei muito, 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 muito. Porque eu tinha sempre muito medo de chegar ao médico e querer me colocar numa cesárea sem necessidade. Então, eu sabia muito sobre o parto normal, muito sobre o meu corpo. Eu entendia realmente o que estava acontecendo comigo, sabe? E ela estava perdida. Eu fiquei até com pena dela. Ela era bem novinha. Eu acho que era estagiária, não sei. Enfim, coitada. Aí, teve uma hora que começou a sentir muita dor de novo. Essa hora, eu falei assim, ou vocês me coloquem nessa sala de parto, ou me dão outra analgesia, ou eu vou para a cesárea, porque eu não estou aguentando a dor. Eu não estou aguentando, não estou aguentando, não estou aguentando. Aí, ela falou assim, não, fica tranquila. Eu não posso te dar outra analgesia, porque você acabou de tomar uma. Tem 25 minutos. E o médico, eu não posso chamar ele aqui para te ver, porque ele acabou de te examinar. Você está de 7 centímetros. Então, você tem que aguentar a dor. Eu falei, meu amor, eu não tenho que aguentar a dor, não, minha filha. Eu vou para a cesárea. Mas, o que aconteceu? A cesárea estava ocupada. Gente, a sala da cesárea também estava ocupada. Olha isso, que absurdo. Ela falou assim, olha, a sala da cesárea está ocupada por uma mulher que fez agendamento, está com o médico dela lá. E a sala de parto está ocupada com o médico de plantão. Aí, eu, ok. A gente não conseguia mais respirar. E aí, teve uma hora que me deu muita vontade de fazer xixi. Muita vontade, muita vontade, muita vontade. Aí, eu falei assim, gente, eu preciso ir no banheiro. Eu quero fazer xixi. Aí, ela falou assim, vamos no banheiro. Só que assim, do nada, passou a vontade de fazer xixi. Passou do nada. Eu falei, não, não. Passou a vontade de fazer xixi. Aí, depois veio uma dor. Cara, as dores de contração não estavam vindo. Estava vindo de 20 em 20 segundos. Você não dava para respirar direito, sabe? Aí, eu falei assim, por favor, chama o médico. Por favor, chama o médico. Eu estou passando muito mal. Eu preciso de uma analgesia. Eu preciso de analgesia. Eu preciso de analgesia. Aí, ela falou assim, eu não posso chamar o médico agora porque ele está no outro parto da menina de 10 centímetros. Você tem que ter paciência, senhora. Porque você está de 7 centímetros. Cara, começou a me dar uma vontade de fazer cocô. Sério. E eu sempre tive medo de fazer cocô enquanto estivesse fazendo força para ter minha filha. Mas, nessa altura do campeonato, eu queria era mesmo sujar aquela sala inteira de cocô, entendeu? Mas, enfim. Aí, eu peguei e falei assim, você pode chamar o médico porque eu estou com vontade de fazer cocô. E eu sei que não é cocô, eu sei que é minha filha que está querendo nascer. Ela falou, não é possível. Ela já estava sem paciência comigo e eu estava sem paciência com ela. Ela falou assim, olha só, você está de 7 centímetros. Para você poder ter sua filha, você tem que estar de 10 centímetros. Eu falei, olha só, eu não estou mais de 7 centímetros. Eu estou segurando aqui para minha filha não nascer. Sem médico nenhum aqui na minha frente. Ela, não é assim fácil, não. A menina está lá há um tempão de 10 centímetros. Você nem chegou nos 10, sua filha não vai nascer agora. Gente, chegou uma hora que a minha perna, eu não consegui mais ficar fechada. Eu estava conversando com a médica assim, com a enfermeira lá, sei lá o que ela é. Com a perna já assim, já aberta já. Eu falei, olha só, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo fechar a perna. A minha filha vai nascer. E eu gritando. Aí, ela falou assim, não, não vai nascer assim. Não é assim que nasce. Que ideia ela se fosse assim. Debochando na minha cara, meus amigos. Debochando. Aí, eu falei assim, eu quero analgésia agora. Gente, comecei a berrar. 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 Eu sei que surgiu um anestesista. Aquele, aquele que foi ignorante comigo lá. Surgiu na sala. Gente, sério. Eu precisava, eu preciso dizer como é que foi que ele fez, entendeu? Ele pegou e fez assim. É aqui que estão querendo uma analgésia? Aí, eu tava com a perna assim, né? Tipo, oi mundo, né? Tipo, toda aberta. Gente, ele passou na frente da minha cama, assim. Ele fez assim, ó. Ele olhou pra minha perna. Ele foi. Ele voltou. Olhou de novo a ele. Luvas agora. Eu quero luvas. Essa criança tá nascendo. Essa criança tá nascendo. Eu quero luvas. Eu quero luvas. Aí, eu falei assim. Eu olhei só pra enfermeira. E falei assim, eu falei que minha filha estava nascendo. Aí, esse anestesista, você quer tá com o pênis da menina. Porque esse anestesista falou assim, pra ela. Você não percebeu isso aqui, não? Se você estivesse olhando de frente pra ela, você ia ver que a cabeça tá aqui. Como é que essa menina não nasceu sozinha aqui? Eu ainda não sei. Eu quero luvas. Eu quero luvas. Começou a gritar, ele era mais louco que eu. Aí, eu falei assim. Meu Deus do céu, gente. Esse homem tá me deixando nervosa. Eu falei, moço, olha só. Pelo amor de Deus. Eu nunca quis que a minha filha passasse pela minha vagina sem eu estar com anestesia. Então, por favor. Já que você tá aqui, me dá uma anestesia. Porque eu quero uma anestesia. Aí, ele falou assim. Mas, ela tá nascendo já. Não precisa de anestesia. Eu falei, precisa, precisa. Porque ela vai passar aqui. Uma anestesia, uma anestesia. Aí, ele fala, vou te dar anestesia. Aí, eu tava já com um soro. Porque assim, sei lá. Eu sei que ele me deu uma anestesia de novo. Aí, ele deu. Ele falou assim. Vai ser só pra cinco minutos essa anestesia, tá? Porque ela tá nascendo já. Nisso, essa enfermeirinha que tava aqui, saiu correndo pra chamar o médico. Que tava lá com a menina de 10 centímetros, né? Aí, ela chegou. Aí, ele chegou. Olhou assim, o anestesista. Falou assim, aqui, eu sou um médico de plantão. Já cheguei pra fazer o parto dela. Eu falei, gente, olha só. Eu tô fazendo meu parto sozinha já. Minha filha tá nascendo. Eu posso fazer força? Eu posso fazer força? Aí, o médico. Pode, pode fazer força. Gente, eu fiz uma força. Uma força. Minha filha saiu. Saiu, senhor? Aí, quando ela saiu, eu só olhei pra enfermeira. Eu falei assim, eu não te falei que eu estava de 10 centímetros? Eu não te falei que eu queria fazer cocô? Era minha filha. Eu estudei sobre isso, tá bom? E chorando, chorando, porque eu tava tão nervosa, tão nervosa. E eu falei assim, olha só. E eu nem conhecia a sala de parto. Eu nem conhecia aquela sala de parto que passa na propaganda. Eu queria aquela sala de parto. Aí, tudo bem. Gente, foi tudo tão doido, tão doido, tão doido. Que o médico acabou de botar aqui, ó. A luva, pum, pegou a minha filha. E eu falei, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Que deu tudo certo. A Maia não precisou de nada de respirador. Nada do problema no pulmão, nada. Porque se ela estivesse precisando, ou eu estivesse precisando de alguma coisa, ia dar ruim. Porque não tinha nada naquela sala, naquele quarto ali, entendeu? Que me improvisaram. Não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. Foi horrível. Horrível. Mas eu falo assim, graças a Deus que deu tudo certo. Graças a Deus que a gente não precisou de nada depois. Porque se estivesse precisando, ia dar ruim. Porque não tinha nada naquela sala. Tanto é que quando a Maia nasceu, ela ficou mó tempão aqui no meu colo. Pra poder... Eles chegarem com a incubadorinha, né? Sei lá, o bercinho lá da Maia. Chegar com o negócio pra poder medir a Maia. Ver o peso. Depois que essas coisas foram chegando, entendeu? E a sala, toda suja de sangue. Toda suja. Minha mãe se estressou. Minha mãe falou assim, olha só, se vocês não quiserem limpar o chão de sangue, tudo bem. Mas pelo menos a roupa de cama da minha filha, vocês vão ter que limpar. Porque aqui, ó, pode dar um monte de bactéria, um monte de infecção na criança que tá aqui do lado. Aí a mulher foi, limpou a roupa de cama e o chão continuou sujo por muito tempo. Eu tenho foto do meu sogro indo visitar a Maia com sangue no chão ainda no quarto, cara. Isso é um absurdo. Editando o vídeo, eu esqueci de comentar uma coisinha que eu acho mega importante. Eu passei de 7 centímetros de dilatação até eu pegar minha filha no colo. Esse tempo durou apenas 45 minutos. Foi muito rápido. Muito, muito rápido. Graças a Deus. Deus me ajudou muito nesse parto. Porque senão eu ia ficar muito tempo sofrendo sozinha ali no quarto, né? E eu achei interessante essa informação. Que foi muito rápido. Por isso que às vezes vocês não entenderam que eu pulei dos 7 centímetros já pro parto. Já pra eu reclamando que eu queria fazer cocô, enfim. Mas foi realmente muito rápido. Foram 45 minutos o total de tudo isso. E é isso. Só isso que eu queria dizer. Beijo. Mas enfim, enfim. Esse foi meu relato de parto. Gente, foi esta loucura. Sério. Pra esse filme. Foi exatamente assim. Foi esta loucura. Eu tô falando bem rápido pra não ficar tão longo esse vídeo. Mas é isso. Esse é meu presente pra vocês. De que a Maia tá fazendo um ano de idade. E um ano depois eu vim aqui fazer meu relato de parto. Mas eu continuo querendo parto normal. Mas dessa vez eu já aprendi a lição. Eu vou ter meu parto normal onde a minha médica estiver. Porque eu vou atrás dela. Eu não vou ter mais como plantonista. Sem eu saber quem é. Sabe essa loucura. Me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá também. Daniela Underline Viana. Estamos crescendo cada vez mais por lá também. Eu tô muito feliz. Muitíssimo obrigada pelos 30 mil inscritos aqui no canal. A gente tá crescendo cada vez mais. É isso, gente. Eu vou parar de falar por aqui. Este foi meu relato de parto. De parto normal mais doido do mundo. Mas foi exatamente isso que aconteceu, gente. Senti dor. Não foi humanizado. Porque não respeitaram as minhas vontades. Mas no final deu tudo certo. Graças ao meu bom Deus. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.